Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um poema do Luiz de Camões, um poema chamado Soneto 101, mas que a gente conhece pelo título, que diz A Minha Dinamene, que se chama A Minha Dinamene. Então nesse vídeo vocês vão ver eu falando sobre isso, sobre esse poema, as características desse poema, a estrutura desse poema e também fazendo uma interpretação sobre esse poema do Camões. Eu vou deixar o Camões aqui ao lado, para relembrar aqueles que já conhecem e para apresentar para aqueles que não conhecem ainda. Mas antes de começar a fazer esse trabalho, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo, comentarem esse vídeo, se inscreverem aí no canal. Não custa nada para vocês, mas para mim é de grande valor. Outra coisa que eu quero pedir é que se durante a exibição do vídeo aparecer algum anúncio, se for aqueles de 5 segundos, espera, deixa ele rodar ali que vai valer a pena esperar. Mas se for aqueles que tem que abrir a aba, cliquem, abram a aba em outra, abram o vídeo da propaganda em outra aba e da tela do computador ou do celular e voltem para assistir o anúncio. Façam isso, por favor, porque ajuda muito a fortalecer aqui o canal. Mas então, dito isso, vamos falar sobre o poema Soneto 101 do Camões. Vou deixar agora, então, vou tirar o Camões, vou deixar o soneto aqui ao lado e vou declamar, vou ler o soneto para vocês. Daí a gente vai falar a partir dessa leitura sobre as características. Bom, o soneto diz o seguinte, eu vou olhar aqui porque eu deixei ele separadinho aqui. Antes de começar a ler, eu quero só falar duas coisas para vocês. O meu vizinho está cortando a grama aqui, talvez faça algum barulhinho. Eu já testei, eu vi que não, mas vai que ele começa a se aproximar mais, né? Então, eu liguei o ventilador aqui também porque está muito calor, de repente faz um barulhinho de vento. Mas tudo bem, tranquilo, tá gente? Sigam aí assistindo o vídeo de vocês. O poema diz o seguinte, ó. Essa palavra que vocês estão vendo ali, assim, quer dizer brevemente, repentinamente, do nada. Aí a gente vai para a segunda estrofa ali. Tá aí o poema. Bom, então vamos lá. Quem que é Dinamene? Dinamene é uma chinesa de Macau, uma paixão de Camões. E ele dá esse nome para ela, Dinamene, porque Dinamene é uma das nereidas da história da Ilíada, do Homero. É uma ninfa do oceano, é uma ninfa que perturba os navegadores. Ele, como bom renascentista, então, vai trazer essa questão da antiguidade clássica para dentro do poema. A história que ele conhece de Dinamene é a seguinte, ele estava na Índia e ele fez algumas críticas ao governo de Portugal e o governo de Portugal exilou o Camões em Macau. E é ali que ele conhece essa chinesa, que ele vai dar o nome de Dinamene. Quando passa o período do exílio dele, ele retorna à Índia e o navio que ele está regressando à Índia sofre um naufrágio na costa do Camboja. Então, o navio afunda. Essa parte da vida do Camões é bem importante. Por que é bem importante? Porque é durante esse naufrágio que ele salva os textos do Lusíadas, que ele havia escrevendo, que ele vinha escrevendo. Então, é bem famosa essa fase da vida do Camões. Só que tem uma coisa, ele salva os textos do Lusíadas, mas a Dinamene morre nesse naufrágio. Então, ele vai escrever alguns poemas em que ele vai falar sobre essa dor de ter perdido a Dinamene. Eu já fiz aqui no canal uma outra análise de um poema dele, que é o A Minha Gentil Que Partiste, que fala sobre a Dinamene também. Bom, gente, o poema, a gente não tem uma data certa, mas ele deve ter sido escrito entre 1565 e 1568. E nesse poema, como a gente pode ter percebido ali, como a gente percebeu, ele fica lamentando a morte da Dinamene o tempo inteiro, assim como ele lamenta nos outros poemas sobre a Dinamene. Mas ali tem uma característica um pouco diferente. Ele também fala que ela abandonou ele, que ela não lutou pela vida. Então, tem essa característica ali naquele poema. Bom, quanto à estrutura. Como vocês podem ver aqui ao lado, na imagem do poema, a gente tem quatro estrofes. Quatro blocos de versos. Quatro blocos e em cada bloco tem um número X de linhas. As linhas são os versos. E os blocos são as estrofes. Se vocês continuarem olhando aí, vocês vão ver que são quatro estrofes. Duas têm quatro linhas e duas têm três linhas. As estrofes com quatro linhas são chamadas de quadras ou de quartetos. E as estrofes com três linhas são chamadas de tercetos. Ainda se vocês olharem aí o poema, vocês vão ver que as rimas das estrofes em quartetos, elas são intercaladas ou podem ser chamadas também de interpoladas. O final das linhas, o final dos versos, sempre termina em haste ou em erte. Então, isso é uma característica ali do poema. E já nas estrofes em tercetos, que são as duas últimas, a gente vê que são rimas mistas, que terminam em orte, anto e iste. Outra coisa é que o poema, ele, em cada linha, em cada verso, ele tem dez sílabas poéticas. Então, ele é um verso em decasílabo. Então, só para terminar essa questão das rimas. Ali na primeira estrofe, por exemplo, na primeira quadra, no primeiro quarteto, que a gente tem os finais em haste e em erte, a gente percebe, né, então, que ali a primeira linha termina em haste, é um A, a segunda linha termina em erte, é um B. É assim que a gente vai caracterizando ali a trama, né, a trama das rimas. Então, é A, B, B, A. A gente percebe isso, né, gente? Bom, sobre a interpretação do poema. É um poema lamurioso, em que ele lamenta a morte da Dinamena no naufrágio, também critica, também faz uma espécie de crítica, que ela morreu porque ela quis, que ela não lutou. Um poema que tem um viés meio egoísta, assim, por parte do Camões. Figuras de linguagem que eu percebi são a metáfora, principalmente ali na terceira estrofe, onde ele diz que tão cedo o negro manto em ter os olhos deitado com o cientiste, uma metáfora do negro manto para falar que a morte, né, que ela morreu afogada. Também tem uma questão da figura de linguagem do eufemismo, em que ele diminui a forma de falar que ela morreu. Então, em vez dele dizer, ah, ela morreu afogada. Ele diz, não, o negro manto que em teus olhos consentiste. E também tem uma questão ali, nesse poema que a gente percebe, que é uma dor exagerada, né? A dor dele exagerada. Tanto que o fim do poema ali, a última estrofe, diz que ele ainda tem pouco tempo de vida, mas que ele vai viver essa vida triste. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que prestar bem atenção mais nessas questões, né? Nessas duas características principais. O lamento e também a culpa que ele joga para cima da Dinamini por ela não ter lutado, não ter se esforçado para não ter morrido afogada. É isso aí, então, gente. Está feita essa análise desse poema do Camões, poema curtinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a fonte de onde eu tirei esse poema, que nessa fonte que eu vou deixar disponível tem esse poema e outros do Camões, para quem quiser conhecer. Eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigada, então, quem ficou até o fim. E até a próxima.